Olá, caríssimos! Eu sou Cristiano Peixoto e você está no canal Conversando sobre Educação Ambiental. Hoje a gente está muito feliz que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho. E aqui em Campos dos Goitacás, onde a gente grava esse vídeo, está chovendo. Aqui a gente está vendo uma rolinha fazendo o seu ninho no nosso pé de acerola. E hoje eu quero mostrar para vocês algumas ações que a gente faz num quintal bem pequenininho que nós temos aqui, mas a gente não deixa de plantar. Falar da teoria é importante, mas também é importante a gente mostrar e agir. Aqui a gente tem um pé de acerola, foi o primeiro pé que nós plantamos. Olha como é pequenininho o nosso terreno, que é a parte de fora. E nós temos bastante coisa, o pé de goiaba, aqui uns pés de aimpim que nós plantamos. Nós estamos sempre colhendo aimpim. Aqui a nossa produção de mudas. Nós produzimos mudas para distribuir para os amigos. Tem muda de pau-brasil, muda de goiaba. E como a gente está no ecossistema urbano, tem os barulhos de fora também. Tem obra aqui perto, tem a rua aqui ao lado. Sempre temos que estar acostumados com o ruído do ecossistema urbano, né? É o que a gente está passando aqui nesse vídeo. Aqui, ó, mais muda. Temos muda de graviola. Nosso pé de goiaba com a goiabinha aqui. Já colhemos muita goiaba. Aqui a gente tem pitanga, tem tempero, muita coisa legal. Num espacinho bem pequenininho. E ainda tem as suculentas e o cacto, os cactos da milha, né? Esse pé de graviola aqui, ó, nós já colhemos 33 graviolas. Nesse pézinho de graviola aqui, ó. Talvez a iluminação não esteja muito boa. Aqui um pé de pinha. Ali um pé de mertiolate. Tudo isso nós temos, ó, nesse pequeno espaço. Ou seja, se você quiser, você pode produzir em casa. Esse pézinho aqui de acerola, nós já colhemos mais de 50 quilos. De acerola. Um pé bem pequenininho. E mais do que isso, eu acho que o grande fruto dele, na verdade, são as rolinhas que estão fazendo o ninho nele, ó. Várias vidas já foram geradas nesse pézinho de acerola. E agora está sendo gerada mais uma vida por essa rolinha aí, ó. Tem outro ninho ali escondido. Então a gente fica muito feliz. Dentro da cidade, a gente produz mudas, né? Aqui uma outra muda de acerola. Aqui nós temos goiaba, romã, café. Várias outras mudas. E a gente fica muito feliz. E é muito bom que quando a gente produz, por exemplo, pé de acerola, a gente também distribui para os amigos. É uma grande satisfação da gente produzir e distribuir para os amigos. Aqui já na parte externa do condomínio, né? Saindo aqui do meu terreninho, a gente também planta, ó. Plantamos aqui um pé de pitanga. Aqui um pé de cabeludo. Eu não sei o nome científico dela, mas um pé de cabeludo que também vai ser plantada. Outro pezinho de pitanga. E um de mertiolate. Aqui, ó. Um grande pé de mertiolate. Esse mertiolate é muito bom para quem se machuca, principalmente crianças. Vai ali, tira uma folha e passa a seiva no machucado. Logo cicatriza. Muito bom. A gente faz muda dele e distribui também. Ele dá esses frutinhos amarelos aqui, ó. Que não são comestíveis. Mas é dele que a gente faz as mudas. Aqui, nós plantamos também um pé de arueira. Arueira, que o pessoal chama de pimenta... Acho que é pimenta rosa, pimenta branca. Um pezinho de arueira. E a gente coloca ali as cascas de fruta. Casca de... De legumes. Tudo aqui. Aqui ao lado, nós temos outro pé de acerola. Pequenininho, que já deu muita acerola esse ano. Aqui, um outro pé de pinha. Ainda no condomínio. Ali, um grande pé de manga. Foi um dos primeiros que nós plantamos aqui. E ao lado do pé de manga, a gente tem um pezinho de limão. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Um pezinho de limão. Então, esse é o nosso condomínio. O nosso terreninho lá, pequenininho. E a gente produzindo. E ali, ó. Já que ele chamou a atenção. Vou mostrar para vocês. Que no ecossistema urbano. No dia do meio ambiente. O Bente V. Fazendo... Fez um ninho lá no poste, ó. E ele sempre faz um ninho. Não sei se vai dar para ver. Mas ele sempre faz um ninho ali, ó. E vários filhotes são tirados nesse ninho no poste. E aí fica a dicotomia, né? Tem o... No ecossistema urbano, os passarinhos fazendo o ninho no poste. Daí a gente ganha mais importância ainda. Plantar árvores. Ainda mais no dia do meio ambiente. A gente faz esse registro. Para que os pássaros possam fazer ninhos. Tenham as frutas para se alimentar. Já que a gente está ocupando o espaço. Né? Nada mais justo do que a gente plantar. E eu queria registrar o céu aqui também. Que muita gente fala assim. Quando vai chover. Quando o tempo fecha. Ah, que tempo feio. Nada de tempo feio, né pessoal? A gente precisa muito da água. A água é extremamente importante para a gente. Então, o céu está cinza. Está chovendo. A gente tem que agradecer também pela água, né? Sem água a gente não é nada. Então, eu peço desculpa aí pelo barulho do ecossistema urbano. Mas é assim mesmo. Então, sem água a gente não sobrevive. Então, a gente podia parar com esse negócio. Ah, o tempo está feio. Está cinza. Hoje eu amanheci e falei. Vou gravar um vídeo do dia de comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente. E ontem estava sol. Aí eu falei. Poxa, hoje que bom que está cinza, né? Vamos poder mostrar também. Essa parte aí do céu. Que o pessoal fala que o céu está feio. Não está nada feio. O céu está bonito. Está trazendo água para a gente. Né? Então, fica essa mensagem. Você pode fazer na sua casa. Você pode plantar no seu pedacinho de terreno. No terreno do seu condomínio, da sua casa, da rua, da praça. Né? Você pode produzir mudas em casa. E a gente vai fazer um vídeo depois também. Mostrando como a gente faz as mudas aqui. E distribui. E é muito gratificante porque sempre tem alguém querendo as mudinhas. Né? Você chupa uma fruta em casa. E você pode ir lá tirar a semente e fazer a muda e distribuir para alguém. Mesmo que você não tiver espaço para plantar. Isso é muito legal. Um outro vídeo que a gente vai fazer também é de sabão a partir do óleo de fritura usado. Aqui a vizinha nos presenteou aqui com dois litros de óleo. A gente também vai fazer e vai mostrar aqui no canal. Então a gente queria mostrar isso. Que no dia do meio ambiente, mais do que falar, do que estudar a parte teórica, a gente tem que mostrar as ações. Né? Não importa se você está numa grande fazenda ou num pequeno pedaço de terreno. Ou se você plantou uma arvorezinha só. Você está contribuindo e muito com a parte ambiental. Então fica aqui a nossa mensagem. Um feliz dia do meio ambiente. E que a gente lembre disso todos os dias. E proteja o nosso ambiente. Proteja a si mesmo. Plante uma árvore. Deixe o seu legado. Ensine as crianças. Ensine os mais velhos. Esse é o nosso recado no dia mundial do meio ambiente. Um grande abraço. Saudações ambientais. E você que gostou, clica aqui, se inscreva. Que a gente está no canal conversando sobre educação ambiental. Grande abraço.